Oi, gente! Eu sou a Ayranzo Kelly e eu sou a baronesa brasileira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre gargantilhas do século XVIII. Oi, eu sou a Ayranzo Kelly e eu sou costume designer da Brazilian Baroness. Esse tipo de gargantilha é super icônica do rococó e ficou super popular entre 1750 e 1760. E eu separei alguns modelos que eu acho que vocês vão gostar. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, liga o sininho e curta e compartilhe o vídeo também, né? Pra me ajudar a alcançar mais pessoal, pra ver. Porque cada vídeo aqui tem muita pesquisa. E falando nisso, infelizmente, nenhum museu possui um exemplar preservado de gargantilha de tecido em seu acervo. Eu procurei tudo, é tudo de metal ou outras joias. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre joias do período do século XVIII, Por favor, deixe um comentário, porque eu vou adorar. Eu amo joias. Adoraria mesmo. Então, eu me baseei nas obras de François-Rubert Drouet. Nossa, matei o nome do cara. François-Rubert Drouet. Enfim, esse cara aí e outros artistas de época que pintaram retratos mostrando exatamente o que as mulheres usavam na época. A maioria usava uma gargantilha fininha, tinha outras que usavam umas gargantilhas mais elaboradas, mas geralmente as mais populares eram gargantilhas de tecido, ou de cetim, ou de renda. Só uma pausa rapidinho pra dizer que eu amo esse quadro, esse vestido todo. Enfim, geralmente as mulheres usavam gargantilhas brancas, porém há quem usasse também gargantilhas pretas. Essa daqui tem que ter atenção, porque era de um carnaval em Veneza. Foi a única que eu achei de uma mulher usando uma fita de veludo. Eu sei que eram usadas, mas eu não sei até que ponto era usada na corte. A maioria que eu vi, ou era cetim, ou era renda. Então, como vossas senhorias podem perceber, não existe só um modelo. As mulheres usavam o que elas gostavam. Alguns são até um tanto quanto exóticos. Esse daqui é com certeza o modelo que o pessoal mais gostou lá no Instagram. Inclusive, sei que as lolitas piram. Esse daqui é um vídeo especial para vocês, moças iniciantes na costura, ou vossas senhorias mais experientes. Beleza, vamos começar então falando dos materiais. Essa daqui é uma fita de cetim. Elas vêm de todos os tamanhos. O material mais comum era a seda. Aqui eu tenho essa extremamente sintética, que eu acho que você deve evitar. Outra fita também que era super usada eram fitas de renda. Essa daqui, na verdade, é um passa-fita, mas eu estou usando também. E todo o material é opcional, tá? Esse tipo de fita é bem baratinha no Brasil. Você tem tanto sintética quanto em algodão. Lá, antigamente, se usava mais de seda, mas também algodão era usado no final do século. Então, algodão está de boa. Agora, essa daqui é uma coisa interessante. Em todo o mundo, ela é conhecida como bordado inglês. Na França, é chamada de bordarie anglaise. Agora, no inglês, ela não é chamada assim. Ela é chamada de bordado francês. Eu achei bem interessante. Demorei muito tempo para achar isso. Elas têm de todas as qualidades. Inclusive, eu tinha uma linda no Brasil. E aqui, eu comprei a mais baratinha. E também era usada cinhaninhas. E elas também eram em seda, porém, eu acho impossível achar uma assim. Eu sugiro que você compre a de melhor qualidade que você encontrar. E para finalizar, eles também usavam muitas fitas de organza de seda. Fitas gorgurão. Aqui, eu tenho duas para mostrar. Uma lisa e uma com detalhes perfurados. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre passamanaria francesa do século XVIII. Tem muita coisa legal para mostrar. E, realmente, terminando na introdução de materiais, eles usavam muitos tipos de renda. Inclusive, a renda chantilly. Então tá, agora que vossa senhoria já sabe o básico, vamos para o tutorial. Na minha opinião, os tipos mais comuns de gargantilha são a frufru d'antella volant e poulard ruban. O modelo que eu fiz é idêntico ao da rainha Charlotte. E d'antella volant significa nada mais do que renda franzida. Como é um modelo muito simples, eu nem gravei para mostrar. Mas, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer o tutorial dessa daqui lá no Instagram. O segundo tipo de gargantilha também é muito fácil. É o fular ruban. Que eu também não fiz, mas eu vou demonstrar aqui para vocês. Porque é bem básico. É só pliçar para um lado a sua fita. Só isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer alguns modelos para vocês verem a diferença de cor. Mas, é só isso aqui. Fica um efeito lindo que você pode usar com ou sem joias. Ou colocar ainda com colares. Como a Sofia Leonor está fazendo. Tá bom, mas que dê o tutorial? Tá bem aqui. Essa foi a que eu gravei para vocês. É a fular plissé. Que são nada mais do que uma gargantilha com pregas macho e fêmeas. Feitas em fitas. Horrenda também. É importante que você aprenda a fazer esse movimento aqui. Dupla e sada de pregas machos. Porque isso vai não só nas gargantilhas, como também em todos os detalhes de roupas, barrocas e do período do rococó. É muito importante que você aprenda isso. Se você aprender isso aqui, você está tranquila. Você vai pegar um pedacinho do pano, dobrar para um lado. Depois, você vai pegar mais um pedacinho do pano e dobrar para o outro. Só isso. Tá, agora vamos fazer a bicha. Eu peguei aqui uma fita de algodão para dar mais resistência. E estou usando duas medidas do pescoço nessa fita azul, que é para dar um laço. Ela vai proteger a parte de dentro do pescoço e fazer um lação bonito. Então, duas medidas do seu pescoço. Acha o meio da sua fita de cetim e coloca com o meio da sua fita de algodão. Agora, com a fita mais larga, que eu usei uma fita de dois dedos, você vai fazer o seu pliçado. Eu sugiro que você compre uma fita de qualidade, porque isso fica roçando no seu pescoço, né? Então, você quer uma coisa chique, né? Mas, se você quiser fazer uma toda transparente, a organza geralmente é sintética. Então, usa uma fita embaixo de um tecido nobre e por cima você usa o que você quiser. Você também pode usar retalhos do seu vestido. E ela vai ficar assim, altinha. Há uma controvérsia entre historiadores se você deve passar ou não para achatar essas pregas. Você pode ver que nos quadros são todas fofinhas, porém, no museu todas são chatinhas. As pessoas acreditam que pode ser que elas tenham perdido o volume. Enfim, se você for passar, passe antes de costurar. E quando você costurar, costure com ponto atrás. A costura, ela caminha toda pelo avesso e ela fica bem forte, porque a base é a fita de algodão. E fica invisível do lado de fora. Quando você terminar, ela está praticamente pronta. Inclusive, tem vários quadros que as mulheres usavam basicamente assim. Inclusive, dessa cor aqui mesmo. Aqui está a Sophie Marie Fonfos num belo traje de cavalgada. Legal, né? Eu adoro os trajes de cavalgada. Olha só que chique. Beleza, mas aqui ninguém é simplesinha não. E eu sou podre de rica. Na verdade, não, né? Mas a gente finge que é. E eu achei uma joia portuguesa super linda. Que eu tenho uma joiazinha meio parecida. E aí eu resolvi usar na minha gargantilha. Inclusive, gente, vamos voltar a usar português e falar gargantilha ao invés de falar choker. Enfim, você pode usar o que você quiser e pode falar do jeito que você quiser. Eu só tenho, sei lá. Enfim, eu gosto de falar gargantilha. E eu moro nos Estados Unidos. Mas cada um fala o jeito que quiser, tá? Vou parar de cagar regra. Enfim, você vai prender toda a sua joia. Inclusive, uma dica que eu posso dar pra você. Que é difícil achar joias réplicas. Mas você vai achar braceletes exatamente iguais como eram usados. As gargantilhas do século XVIII. Então você pode usar isso. Aliás, falando de réplica de joias, vocês viram a última foto do meu Instagram. Eu vou colocar a foto bem aqui pra vocês. Opa! Meu Deus! Credo, tá dando problema aqui, gente. Eu vou tentar botar de novo. Não consegui. Tá aparecendo só o link. Eu acho que vocês vão ter que ir lá no meu Instagram pra ver a última foto que eu botei. Enfim, sigam lá. Que falsa que eu sou. Agora que você terminou de colocar toda a sua joia, você vai costurar a parte de trás da fita na fita de algodão. Assim não aparece nada na frente da sua gargantilha. E por último, fiz aqui um piquezinho na fita, só pra dar aquele tchan na hora de fazer o lacinho. Ai, que bonitinho que ficou. Gente, dá um joinha aí quem curtiu. O próximo modelo de gargantilha é o Pouf Rubin. Aqui, ela tá usando um modelo assim bem... Rococó, né? Bem excesso, que era típico da época. Não é exatamente do meu gosto. Vou ser sincera com vocês. Mas eu diminuiu um pouquinho. Dona Carol, foi mal aí. Mas essa daqui é a minha versão. Eu usei organza, porém você pode usar seda, enfim, o que você quiser. Você simplesmente vai pegar a fita, vai fazer um franzidinho, vai dar uma apertadinha pra dar o Pouf e vai prender na sua base. É só isso. Isso também era usado nos cabelos e também nos vestidos. Então você tem que aprender a fazer esse Pouf pra fazer qualquer coisa no Rococó, praticamente. Visto de lado, ele fica assim, bem armadinho. Pra você fazer, meça a fita em intervalos iguais pra que fique bem regular. Senão fica feio. É meio chato, mas vale a pena. É bem rapidinho que você faz. E é só isso. É só você fazer com um pontinho atrás e puxar pra franzir. Só isso. Termina cada um com um nozinho. E faz o quanto bastar. Eu acho que você vai precisar da medida do seu pescoço mais um terço. Aqui eu usei uma fita de cetim bem fininha pra que ficasse bem transparente isso no pescoço. E você pode enfeitar do que você quiser. Eu usei algumas pérolas. Você pode fazer tipo um zigue-zague. Ou você pode colocar uma pérola em cada conexão. Não tem regra, gente. É o que você quiser mesmo. Inclusive, você pode colocar um broche. Pode até colocar um laço bem no meio. Não sei se eu gostei do laço. E falem aí nos comentários o que vocês acharam. Você gostou do laço ou sem laço? Aqui nós temos uma seguidora que fez com um laço e ficou lindo. Gente, eu amei. Ficou mil vezes melhor do que eu fiz. Inclusive, ela tá vendendo. O perfil dela lá no Instagram é o laduches111. 111. Para tudo para apreciar essa pintura de Madame Pompadour feita por Pansoua Bouget. Gente, que vestido. Que mulher. Que tudo. Porém, essa gargantilha é a mais comum de todas as gargantilhas do período rococó. Eu acho que todo quadro que você vir rococó, bota lá no Google, você vai ver essa gargantilha. Elas eram feitas tanto de fitas de cetim, como de pedaços do vestido, como também de renda. E quando eu vi uma foto deste retrato, gente, eu tinha que fazer essa gargantilha. Meu Deus, que coisa sensacional. Inclusive, repare que o vestido dela tem os puffs que eu falei do último tutorial. Essa gargantilha aqui eu chamei de popillon plissé por conta do laço popillon, que é bem característico e ela é uma junção das últimas técnicas que eu ensinei. Você vai fazer o plissado normal para um lado, depois vai fazer uma prega gigantesca macho também para fazer o laço. É a mesma coisa das duas últimas gargantilhas. Só que ao invés de você deixar a prega macho assim solta, você vai franzir o meio, igual você fez com o puff, só que você vai fazer um laço. Beleza, agora que você já entendeu como é feito, vamos fazer com o nosso tecido nobre. Aqui eu estou usando uma técnica um pouco diferente. Eu estou usando como base, não uma fita de algodão, mas um viés de algodão. E ao invés de uma fita de renda, eu estou usando um passa-fita 100% algodão. Você vai cortar duas vezes o tamanho do seu pescoço, vai achar o meio da renda e o meio da sua base. E vai prender os dois. Vai começar pelo laço. Aqui eu usei quatro dedos para um lado, para fazer a aba de um laço. E depois você prende a pontinha da renda no final da sua gargantilha. E aí você vai fazendo o plissado com o que sobrar. Assim você consegue distribuir e ficar de uma maneira mais uniforme, sem ter que ficar calculando mil coisas. Prenda tudo com finetes e aí vossa senhoria vai replicar a mesma coisa do outro lado. Lembrando que se você fizer esse tutorial na sua casa, eu quero ver. Então marca a gente no Instagram, guria. Bota lá. Hashtag bondidasbarrocas. E aí você vai franzir no meio. Eu simplesmente costurei, mas você pode colocar uma fitinha. Para fazer o acabamento, esse aqui é diferente. O viés fecha em cima dele mesmo para não ficar uma coisa grosseira esfregando no pescoço. E essa foi a minha interpretação dessa última gargantilha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem para que eu possa atingir outras pessoas que são apaixonadas. Inclusive eu quero mostrar aqui o trabalho de uma colega que já usou o tutorial do vídeo anterior para fazer os bolsinhos dela do século XVIII. Sigam a Catarina Saavedra no Instagram. Ela também está fazendo um Robela Française. Manda um oi para ela. Vamos animar a outra. E vamos juntas para o bonde das barrocas. Chega junto você também. Chega junto com você também.